...mais variados tipos de ocorrências, onde são necessários aparelhos e equipamentos apropriados. Agora, em frente ao palanque, as autoambulâncias do corpo de bombeiros, o telefone, veículos destinados ao atendimento, ou a vítima de traumas, que requeram atendimento emergencial na parte pré-os de salário. São botadas equipamentos que permitem a socorrência de viagem tentar o socorro de suporte básico da vida e com a meia de estabilizar, imobilizar e transportar adequadamente o pronto-socorro da Universidade de Caúl, na hora de estupar a mais próxima, contra ela, para a nossa cidade, é o atendimento. Veículos de salvamento do corpo de bombeiros, com os F-SIs, com as mãos, que vêm com a auto-conservação mundial, com todos os fios utilizados, com as mãos, com as mãos, com as mãos, com as mãos.